Olá, 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 olá amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog Hoje com a segunda parte São Jorge Ogum Histórias, contos e curiosidades Isso mesmo Estamos já na segunda parte da série sobre a história de São Jorge, Ogum, no sincretismo Onde nós estamos passando algumas partes do livro E discutindo sobre os acontecimentos, o São Jorge histórico, aquele que a história fala E trazendo a luz da religião, o Ogum, ou o São Jorge, religião Como quem segue o blog há mais tempos sabe, que eu sempre digo, né Da importância de nós entendermos a história Para que não nos enrorem, nos mintam Ou entendermos melhor a religião por trás de tudo Eu acho, para mim, a melhor coisa e o que tem que ser feito Fora isso, se torna extremismo religioso E acabamos acreditando em burro que fala, em cobra que fala Coisas absurdas, né? Como se fossem reais Então hoje eu vou dizer a parte 2 Mas, antes de nós darmos prosseguimento a esse vídeo Vamos lá pessoal, tá faltando like, tá faltando inscrição Tá faltando apertar no sino de notificações Esse mês o nosso canal perdeu 51% de engajamento 51%! Eu ia botar na comunidade, fiquei até com vergonha Por causa dos vídeos que eu fiz polêmicos no mês passado, né? Se lembram? Sobre os magos negros e, né? Pessoal de lá assim, né? E eu fiz 3 vídeos bem polêmicos Eu passei o que o próprio New York Times estava falando Diz que é um jornal de esquerda E falei outros acontecimentos que estão acontecendo Notícias, não é fake, nada E óbvio que o YouTube Poda quem está falando sobre eles lá Não pode, né? Mas, enfim Por isso que é importante Ter o like Inscrição e acionar o sino de notificações Para mostrar para o YouTube Que sim! Nós temos interesse nesse tipo de assunto Combinado? Vamos lá então Anteriormente nós vimos O capítulo 1 As origens de São Jorge Vou deixar aqui em cima o vídeo Sobre a parte 1 E a partir de agora Aleatoriamente Deixarei outros vídeos Durante o nosso vídeo Dedica para vocês Interarem mais sobre São Jorge Beleza? Hoje eu vou ver o capítulo 2 Que é a personalidade família Ó Unhas limpas Cortadas Mas continuo com a mão na terra Tá bom? Vamos lá Personalidade família O tempo se encarregou De tornar Jorge São Jorge Um adolescente forte Tanto no aspecto físico Como na personalidade Desde cedo Começou a preparar-se Para a luta Que intuía E não estava longe De acontecer O treinamento Em artes marciais Foi uma de suas primeiras providências Também especializou-se No adestramento de animais Principalmente Cavalos Chegando a tornar-se Um hábil professor De equitação Em paralelo A sua invejável Capacidade orgânica Um grande coração Pulsava no peito do príncipe Sabia ser justo Ponderado e humanitário Em todas as situações Jamais desconsiderava Quem quer que fosse Tratava o nobre E o mendigo Com a mesma atenção Pois a classe social Para ele Era detalhe Irrelevante Somente abandonava Sua postura Equilibrada Quando se defrontava Com a mentira Aí sim Toda a sua moderação Se esvaía E passava a mostrar Seu lado ríspido Ai de quem fosse Alvo do seu ódio Jorge era implacável Em relação a falsidade Ao atingir Quinze anos De idade Jorge enfim Coloca em prática Seu sonho De ser militar Mesmo indo Contra a vontade De seus pais Que temiam Por ele Naquela época De aguerridos combates Contra os bárbaros Incluía-se Nas fileiras Do exército Asiático A preocupação De seus pais Não era vã Afinal Jorge era filho único E representava A continuidade Da estirpe Nobre da família Seu pai O rei Kartef Era um homem Avançado Na idade E padecia Vítima de reumatismo Degenerativo A osteoporose Uma espécie De câncer ósseo O mantinha A maior parte Do tempo Em repouso Na cama Mesmo velho E enfermo O rei Kartef Mantinha Seu característico Rigor Autoritário Nas relações Interpessoais Nas raras Vezes Deixava o orgulho Escarpar-lhe Ao controle Já a rainha Neite A jovem mãe De Jorge Tinha temperamento Oposto Era doce Afável E submissa Tinha apenas Vinte e nove anos Pele morena Como Jorge E biotipo Esguil Seu belo rosto Era ornado Com vistosos Olhos verdes E uma espessa Cabeleira Castanha Cujo comprimento Chegava-lhe Aos pés A meiga Neite A meiga Neite Ficou estranho né Mas vamos lá A meiga Neite Teve uma infância Difícil e traumática O que possivelmente Justifica seu comportamento Introspectivo Filha de um nobre Sultão Foi vendida ainda Criança Pelo pai Em troca de Terras Casando-se com Kartef Manteve-se Sempre omissa Submetendo-se Servilmente As determinações Do marido A grande diferença De idade Entre o casal Gerou graves Crises No seu relacionamento Conjugal A cada dia Que passava O rei Kartef Tornava-se Mais ciumento E desconfiado Trazendo muito Sofrimento E opressão Aterna Mãe de Jorge O ciúme doentio De Kartef Em relação A esposa Chegou ao extremo De ele proibir Que empregados E escravos Do palácio Sequer aproximassem De sua mulher Inocente Neite Sofria Calada Abafada Em sua dor Simultaneamente Simultaneamente A esses fatos De sua realidade Doméstica Jorge Ia se desenvolvendo Pouco a pouco Ia forjando Seu já admirável Caráter Enquanto investia Decididamente Em seus Ideais Bom Aí já começa A formação Intelectual E moral E também Militar De São Jorge Isso mesmo Interessante Saber a história Sobre ele Para quem não sabia Essas histórias Além de ser Muito interessantes É importante Nós sabermos Principalmente Quem trabalha Com a linha de Ogum Ou a linha de São Jorge Não é Bom Ontem eu estava vendo O canal do Rogério Anitabliã Que ele Trabalha com O canal dele É sobre Geopolítica E ele estava Comentando Sobre O conflito Esse da Rússia E da Ucrânia É um historiador Bem Não é de esquerda Nem direita Ele é de Centro 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 E ele Costuma trabalhar Como eu gosto De trabalhar Sobre as fontes Olha gente Essa fonte Que eu vou falar Agora Não é tão Fidigna Ó Essa aqui Eu boto a mão No fogo Olha Tem uma notícia Que está vazando Aí Primeiro Deixa eu ver Se é verdade Ou não Os fatos históricos E ontem Ele comentou Um pouco mais Também Sobre a história Da Turquia São Jorge É turco E ele já veio Comentando Que a Turquia Já tem Este A Ali No Oriente Médio E Ásia Eles já tem Esta vocação Belicosa Milenar Pois sempre A Síria Invadiu a Turquia A Turquia Invadiu a Síria A Grécia No meio Mais em cima A China Mais embaixo A Rússia Enfim Toda aquela região Militarmente Falando Sempre esteve Em guerra Então foi Que nem Ele falou É apenas Mais Uma guerra Dentre tantas Então já estudando Que nem Essa parte Que nós vimos Hoje Todos os reis Já se preparavam Os seus herdeiros Os príncipes Na área militar Óbvio Em todos os aspectos Mas aqui No caso De São Jorge Sendo turco Nós vimos Que já florou Em São Jorge A estirpe militar Com apenas Quinze anos De idade Pra vocês verem Como já Estava Na pele Mesmo No DNA De São Jorge Essa questão E fora O questionamento Moral De mentira De tratar Os nobres E os mendigos Do mesmo Jeito E eu acho Interessante também Por isso que eu trago Bastante história História Porque muitas Das coisas Que contam Sobre São Jorge Poxa Se São Jorge É turco Nasceu na Turquia Viveu na Turquia Automaticamente Ele viveu Sobre uma cultura Oriental Então muitos Contam Sobre um São Jorge Ocidental Trazendo ele Pro ocidente E aí já se modifica Toda a parte Estrutural Histórica Realista E realidade Igual ao Jesus Cristo Loiro De olho azul Cultuado Pelos ângulos Sacções Poxa Jesus Cristo Nasceu no Oriente Médio No mínimo Ele tinha uma pele Escura Um cabelo Preto Ou castanho Uma barba Que se utilizava Muito Na época A gente não existia Prestou barba Para fazer barba Era difícil Fazer barba E mais Culturalmente A época A barba Era algo normal Até hoje É algo normal No Oriente Médio Então o que Pegaram O Jesus Cristo Do Oriente Médio Com esse fenótipo Genótipo E na Inglaterra Na época Ou na cultura Anglo-Saxã Transformaram ele Em um loiro De olho azul Modificaram a estrutura histórica E trouxeram para a religião Entenderam agora Porque eu digo para vocês Que é importante Nós entendermos A história Primeiro Para depois Nós trazermos Para a religião E separar O joio do trigo Separar Do que é o verdadeiro Do que é o exagero Do extremismo religioso Do invencionismo Do sensacionalismo Ou da modificação Da estrutura histórica Para ganhar dinheiro Que muitos líderes religiosos Fazem isso Sabemos Que no Brasil Tem muita religião De Pseudos religiosos Que saem da pobreza Abre uma igreja No outro dia Está andando De BMW De Mercedes Ferrari Tem até helicóptero Não é? Pois é Então hoje Foi a segunda parte Lembrando que nós Já começamos bem antes As comemorações Do dia 23 de abril Porque nós temos Muitos capítulos A serem discutidos Relacionados A vida de São Jorge Por isso que eu já estou Começando antes Para quando chegar Próximo ao dia 23 Nós fizermos um intensivo Já sabemos toda a história Histórico Ou história Relacionada a São Jorge Saberemos mais sobre a Turquia Onde ele vivia Quem não tem interesse Sobre como ele se vestia O que comia Onde andava Como era a sua cultura É Quem não tem interesse nisso Está no canal errado Vai viver Uma Umbanda Um africanismo De mentira E aqui nós estamos Para adentrar Dentro da religião Dentro da história Formalizando Uma verdade Histórica Galera Não esqueçam Do nosso PIX Entidade Cigana Da Umbanda Arroba Gmail Ponto Conta aqui embaixo Isso mesmo É o nosso e-mail Está aqui embaixo E no chat De comentários Nos ajude Doando qualquer Valor Um real Dois reais Cinquenta reais Um milhão de reais Qualquer valor Nos ajude Para a manutenção Do blog Manutenção do canal Manutenção Dos nossos guias Compras de mais livros Para trazer Para vocês As histórias Reais Do teu próprio Guia espiritual Isso mesmo Trazendo também A parte histórica E a parte religiosa E isso Nos ajude Doando qualquer Valor Então nosso PIX Está aqui embaixo É o nosso e-mail Entidade Cigana Da Umbanda Arroba Gmail Ponto Com Deixa o like Te inscreve Te inscreve Aciona o sino Notificações Para ficar por dentro Dos novos vídeos E da parte E da parte 3 Desta série Em que estamos Trazendo Sobre a história De vida De São Jorge Barra Ogum No sincretismo Afro Gaúcho Meu nome é Emerson de Ossã Eu sou o editor Do blog E do canal Entidade Ciganas Da Umbanda E espero vocês No próximo vídeo Um abraço a todos E até o próximo vídeo